Bem-vindos de volta! Vamos jogar Arfalfa dos Doze! Estamos aqui no portão sul e vamos para a cidade subterrânea para falar com o velho Dallan que é mais fácil você vir por aqui que já está onde ele está, onde é a casa dele. Ok, reforçando, não pegue esse paú chegue perto da casa do velho Dallan e vai começar uma cena. Oi, Vaughn. Hmm? É muito tempo que fizemos algo juntos. Muito tempo. Eu tive um tempo muito bom. Bem, eu deveria voltar para a casa. Na verdade, eu deveria estar assistindo o lugar para o Miguelo. E, Vaughn, tenta ficar sem problemas. Para mim? Eu não sei o que eu faria se você não estiver aqui. se algo aconteceu com você. Eu não vou para qualquer lugar, ok? Isso é o que eu queria ouvir. Até mais. Desculpa, Penelo. Desculpa, Penelo. Então você conseguiu uma Pedra do Sol, né? Entregue, meu garoto. E eu vou usar para dar a Pedra Crescente de volta à magia como eu prometi. Agora você quer saber como você vai para o Palácio, né? Primeiro você vai para o Storehouse 5. Você conhece a uma. Tem duas portas. Tem duas portas. Tem duas portas. Agora a direita. A direita. Tem uma. Tem duas portas. Tem duas portas. Tem duas portas. Tem duas portas. altas portas. Mas não vence para quitar daqu aparução, meu garoto. Arrentando no Palácio foi a parte fácil. Então para o Museu deh amendola está tomando rápido. E aí, o que vem das Crescent de Tdeus deần vier. A magia que ela tem, pode abrir a porta escondida para a tesoura, você vê. Escute, Von, porque os palavras que eu falo são mais importantes e não se esqueçam. Você entende? O Signet deseja para a força de luz de luz para a luz de luz. Uma vez na palestra, você encontrará o Signet Tile, muito importante. Dê-la o poder do sonho, e ela vai ligar seu caminho. Muito bem. Oh, uma ameaça. Seja consciente que se você está acertado, você vai gastar o resto da sua vida corta no Nalbena. Então, se veja bem, meu garoto. E não vá embora antes que você esteja pronto. Os planos frescos hatched têm um hábito de tumbling... ...desde o nest... ...para o estupor do sonho. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Certo, conseguimos a Pedra Crescente. Maravilha. Para sair. Preparativo para as próximas áreas que teremos. Tem a Antídoto e Colírio. I drop. Não precisa ter muito. Uns cinco de cada? Tá bom. Os equipamentos três e seis estão em lugar. Eles estão prontos. Até agora, os Imperials não percebem uma coisa. Então, vá agora e acertem os outros. Na noite, nós devemos garantir que todos os nossos homens estão em lugar. Senhor! Senhor! Vamos aqui roupinha, hein? Enfim... O Final Fantasy XII, assim como era no X, o pessoal se veste mal. Ok, aí o nosso próximo destino está marcado no mapa. Vamos que vamos. Se você não comprou os itens que eu mencionei, você pode fazer isso agora. Aqui, por exemplo. Vamos lá. Já comprei o que eu queria. Só seguir norte daqui. Ou preciso ir mais para a esquerda? Não. É aqui mesmo. Segue, segue, segue... E... Aqui estamos. Ei, Van. Eu finalmente... Descobri como passar pela porta... Na esquerda. Espero que... Tem alguma coisa lá além de ratos. Eu queria ir primeiro, mas... Então... Eu queria que você fosse primeiro, então eu esperei. Para que você viesse antes de abrir. Bom... Essa é uma das razões que eu esperei. Coisa é... Eu vou precisar de ferramentas especiais para abrir a porta. Vou precisar... Que você... Consiga para mim. Eu sei, eu sei. Não é uma coisa mais excitante de se fazer, né? Estou apenas brincando. Eu tenho tudo necessário. Espera um minuto. Vou abrir. Vamos ver. É, deve ser isso. Vamos ver. Aguimente. É, deve ser. Está aberto. Agora... É... Vamos. Temos outro buraco para explorar. Eu quase esqueci. Leve isso com você. É... Não sabemos o que tem lá embaixo. Pode ser útil. Maravilha. Então vamos lá. Garam... Sino e pata... Titch Water Ray, vulgo esgoto. Ok, tem um save point aqui, se quiser usar usa, não preciso. Vamos lá, temos apenas um van aqui e vários baús para pegar. Deixa eu enfrentar os inimigos. Aqui teria um baú, mas não tem. Esqueço que tem que ficar atacando. Opa, pera aí, deixa eu matar esse cara aqui primeiro. Vem cá, filho da mãe. Vem cá, filho da mãe. Pronto. Espera. Pronto. Vem cá, rato. Aqui tem baú. Já pego. Pera aí, pera aí, cadê? Ah não, não tinha um cara. Deixa eu matar os cara aqui primeiro. E depois eu vou e pego o baú lá no fundo. Temos dinheiro. Ok. Vamos seguir, vai mais para o fundo. Agora temos mais inimigos para enfrentar. Espera aí, deixa eu pegar este cara aqui primeiro. Pronto. Agora tem mais um inimigo para cá. Deixa a TB carregar. Vamos lá e tem um baú. Agora vem. Poção. É o item mais útil que eu poderia pegar, mas tudo bem. Agora vai até o fundo aqui. E vamos lá. Tem outros tipos de inimigos possíveis por aqui, mas felizmente eles não apareceram. Por que aí não tira a minha corrente de ratos. Mas ali está o baú. Cater. Agora deixa eu pegar este rato primeiro. Tem outro rato lá no fundo. Eu vou continuar. Carregando a minha corrente. E aqui você tem duas opções. Ou você carrega a corrente. Ou você acaba com a corrente. E já começa a outra. Eu vou continuar. Eu prefiro fazer assim. Beleza. E vamos lá. Fleta esse cara. Infelizmente. Para interromper a corrente. Mas tudo bem. Beleza. E tinha mais um baú lá em cima. Perfeito. Agora vamos por cima. Pode ser. Temos ratos. Acho que só ratos. Tem um morcego. Tem um morcego. Como os ratos são mais comuns. Eu vou matar esse cara primeiro. E aí eu recomeço a corrente. Outro rato. Outro rato. Lá descaro. Cura pura. Deixa eu ficar. Mais perto. Não. Não tem baú então. Mas poderia ter um baú aqui. Perfeito. Então. Vamos seguir. Você vem para cá. Aí já dá para ver no mini mapa. O caminho para a próxima área. Beleza. E aqui também temos. Vários baús possíveis. Tem três entradinhas. Todas elas. Podem ter itens. Agora. Ratos. Temos alguns inimigos. Não, não, não. Pera, pera, pera. Mas não, não. Não, não... Não, não. Preciso aqui para cancelar. Eu vou matar esse morcego primeiro. Sim. Eu estou acumulando inimigos. Mas enfim. Opa, perai. Tem um cara que é hostil. Nossa, que encrenca que eu fui arranjar para mim. Quatro inimigos ao mesmo tempo. Tem mais um vindo. Então vamos... Crenca esse cara aqui primeiro. Ouch! Bate! Usa poção, cura rápido. E vamos lá. Eu mato esse cara. Vamos lá, mata. Vamos lá. Beleza, já deixa eu curar. E vamos acabar com esses ratos. Aproveite e checo. Aqui não tem baú. Aqui o inimigo não assistiu. Esse aí. E tem um baú. Então, beleza. Vamos lá. Ok, foi um pouquinho tensa aquela parte com vários inimigos, mas... Era necessário para... É... Começar uma corrente de ratos. Hoje não, meu. Perfeito. Agora, peguei esse baú. Com um raipoxo. É, pode ser. Esse aí eu não faço... Um inimigo que não é hostil. Não faço questão de enfrentar. Esse rato está confuso. Aparentemente. Devia ter curado, né? Tem uma batalha. Entre uma batalha e outra. Essa parte aqui embaixo... Tem... Um baú. Quer dizer, pode ter um baú. E um morcego só para... Acabar com uma corrente. Parece que consegui bastante... Tem... Vai matar. Beleza. Agora cura. Vamos checar se tem baú... Pra cá. Ahn... Não tem. Talvez... Eu gostaria de ir ficando no caminho enfrente. Não tem. Beleza. Agora não é para aqui. Descendo aqui. E... Vamos lá. Vindo pra cá tem potencialmente um baú, mas não... Ah, tem sim, tá lá no... Pronto. Este baú tem... Magmasher. Este aqui é um baú interessante, só tem... Será que eu consigo... Este aqui tem Magmasher, com certeza, se estiver por aqui. Mas eu acho que eu não consigo... Ah, consigo sim. Maravilha. Então vamos lá. Aumenta o meu ataque. Perfeito. Agora vamos pegar o caminho certo. E é isso. Inimigo não hostil. Não preciso enfrentar. Então não vou enfrentar. Maravilha. O palácio deve estar subindo estas escadas. Vamos lá. Você não vai voltar a sair tão fácil. Se você está pronto para isso. Agora ou nunca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, Palácio Real de Rabanastre. Você vem aqui, pega o mapa. Perfeito, temos save point. Vou ficar por aqui, no próximo vídeo vamos explorar o Palácio Real. Então, obrigado por assistir e até a próxima.